Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E antes de tudo, eu quero pedir para você que está assistindo, deixar um joinha e se inscrever no nosso canal. A nossa querida cantora Thaís Reis acabou de postar um vídeo em nossas redes sociais, em que ela estaria no salão de beleza. A Thaís pretende mudar o seu visual, pessoal, e eu tenho certeza que vai ficar lindo, não é mesmo? Pois ela tem super bom gosto. E daqui a pouco eu venho trazer o resultado para vocês dessa mudança de visual. Fica ligadinho aqui no canal. Vamos assistir o vídeo? Boa tarde! Ninguém está entendendo nada do que eu estou fazendo aqui, né? Olha ela! Gente! Vem aqui, amigo, vem aqui. Olha quem está aqui comigo! Estou mais maravilhosa, vou deixar ela mais linda ainda. Vai cuidando do meu cabelo agora, né, amigo? Agora entra sempre. Olha aí, está vendo? Olha, estou para gravar aqui, depois eu vou aparecer aqui como é que vai ficar. Olha como é que vai ficar. Jesus! Está o cu no meu cabelo! Está nada, viu? Vamos embora, bora nós! Só vai ser, vai!